Quem escolhe a Marginal Botafogo quase sempre é porque quer fugir do trânsito. É porque é o melhor acesso até chegar na BR. O trânsito está mais livre? Está mais livre. Mas nesse horário é complicado? Muito complicado. Nesse horário consegue fugir do trânsito? Não, infelizmente. Não tem outro escapatório, principalmente o rumo que a gente vai para a Goiânia, para Framboiã, para aquele lado ali. É difícil, não tem como. Mas se essa escolha for tomada em um horário de pico, não dá para fugir. É muito carro, motociclistas se encaixando onde podem, caminhão, ônibus, um tráfego intenso. Tudo indo na mesma direção. E aí o trânsito que não deveria travar, trava. E haja paciência. Aqui sempre é assim? Como que é? Sempre. Sempre. E mesmo assim ainda compensa? Compensa. É o trânsito mais rápido que tem? Melhor que o centro, né? O centro é de dormir livre. Não tem sincronização de semáfora, não tem nada. Então aqui é muito melhor. Imaginar o que mata todo mundo, porque não tem um guarda, não tem nada. Se um carro para no acostamento, engarrafa tudo. É isso aqui todos os dias. A via permite 80 km por hora, mas deu 6 horas da tarde e quase ninguém consegue passar dos 40, 30, 20. Motoristas vão saindo dos bairros para pegar a avenida e aí fica assim, ó. Se o problema da marginal Botafogo fosse só o trânsito, talvez seria até mais fácil de resolver. É que a localização da via contribui para que outros problemas ocorram. Desmoronamentos, por exemplo. Ela está bem ao lado do córrego Botafogo. E aí o que acontece? Um problema, nesse caso o trânsito, contribui para que esse tipo de transtorno aumente. Tem uma via com bastante tráfego, uma via com tráfego pesado, caminhões, etc. Com presença de água. E aí isso vai deteriorando a pista e vai de vez em quando acontecer alguns problemas. O problema estrutural não acontece de agora. A marginal já foi cenário de muitas situações perigosas para quem passa pela via. Principalmente quando cai chuva forte em Goiânia. Cenas impressionantes de alagamentos já foram registradas ali. E depois, o que fica são os estragos. Muitos estragos. Segundo o engenheiro, para resolver de vez o problema levaria tempo e até um bloqueio parcial da pista. Uma solução mais definitiva, eu teria que tomar ações, fazer obras por dentro do córrego e algumas obras por fora. E eu teria que paralisar isso por mais de três semanas, certamente. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, a marginal é monitorada constantemente. E sempre que são identificados, os problemas são resolvidos. De forma temporária, mas são. Já existe um projeto para reformar todo o trecho da via e trazer a solução definitiva para os problemas mais comuns. Só que o processo ainda está em licitação. E até que toda a papelada saia, a obra só deve começar no ano que vem.